Olá a todos do canal Hot Notícias, galera, é o seguinte, videozinho rápido aqui, sempre colocamos as melhores apresentações do The Voice Brasil, ok? Então vamos aqui direto e reto dizer as três melhores desta noite, do dia 13 de agosto. E tivemos mais uma noite de audições às cegas na oitava temporada do The Voice Brasil. Dentre todas as apresentações, separamos aqui as três melhores da noite, que foram elas. Terceira, Marta Souza, arrasou cantando a música One Night Only, de Jennifer Hudson. Ela escolheu o time da Isa. Em segundo lugar, destacamos para vocês o ex-participante do The Voice Kids, lembra dela? Lúcia Muniz chamou a atenção com potencial vocal ao cantar a música Lonely Day, do System of Dawn. Ela escolheu o time de Lulu Santos. E em primeiríssimo lugar, vocês concordam? Dani Vendramini cantou You Give Me Something. Ele conseguiu fazer todas as cadeiras virarem e acabou escolhendo o time de Lulu Santos. Então, galera, um videozinho muito rápido aqui, só para destacar para vocês, os três melhores da noite. Vocês concordam? Faltou algum? Comenta aí. Tchau.